Henrique Simões com a foda alfafa Basílio chegou o mês de setembro Vai ter dia do tag na fundação E o Jairinho como é que tá Basílio? Já teve melhora Já teve melhora o Jairinho Tamo fodido Piorou tudo Piorou o que cara? Desfilou? Na rua da fundação E vocês fizeram qual apresentação? Fizemos da bandeira Ah eu pensei que você ia na moto Como assim? Carregando a bandeira? A bandeira, desamento da bandeira Tu carregou a bandeira na passeata Ah tu era o cara da bandeira? Quem é que tava em cada ponta da bandeira? Jairinho no fundo Quem é que tava empurrando o Jairinho? A própria bandeira Amarrado E a maca ia de lado Fazendo drift Muito indo para difícil Manter reto Ele pegou um solzinho Pegou um sol importante Mas de cobertinho ele tava né? E aí depois levaram ele pra dentro Não deixaram ele na rua Levar pra dentro por causa do sereno Muito sereno Não faz bem pra ele né? Não faz bem pra ele Tá convalescendo já né? Muita ferida E o tico dele ainda duro? Molinho 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 Passou aquela fase então? Passou a fase do tico duro Desejo saúde pra ele tá? Nem adianta desejar né? Não adianta né? São anos desejo saúde Desejo sorte então pro Jairinho Sorte é bom Felipe Klein mandou 10 e 90 Paulista moçamos lá na delícia Pra minha mulher Daniele Tá aí ó Felipe Klein Lucas Pastorini 10 pila Buena seu someria de pizza Pede pra banda tocar cheia de manias E manda um alô para o Xandinho de Canguçu Que é fã de vocês Tanto quanto é fã da creatina do Cariani Tô a gente vem né? Sabe que é gostosa? Pô gente acabou essa música de uma maneira que nunca nem acabou Tchau